Vou botar esse cara aqui, por quê? Porque eu quero capturar essa vilinha aqui, né? Ah, por que eu não posso ir, cara? Que sacanagem. Ó, eu tô cercando aqui, hein? Eu tô cercando aqui, hein? Ó, eu não sei por que que eu não consegui fazer. Acho que não sei se é porque ele tá no alto, talvez aí ele tenha vantagem. Mas, ó, o que que isso aqui vamos fazer? Acho que isso aqui só aumenta a defesa, né? Não aumenta exatamente o que que o negócio faz. Ok, não me serviu de quase nada. Beleza, eu matei o cara que tá ali. E vou capturar. Pan, beleza. Posso mover ele daqui? Não posso. Mas eu posso produzir guerreiros com aqui? Eu não posso. Vamos pegar isso aqui. E vamos produzir... Ó, queijo, mas não vale a pena ainda. Vamos produzir uma guild. Aqui. Exato. Agora a gente coisou aqui o coisa. Vamos ganhar um goldzinho? Não, vamos aumentar. Eu sempre gosto de saber o que que tem mais pra lá. Exatamente. E o que que a gente faz aqui? O que que a gente faz aqui? A gente não faz absolutamente nada. A gente não tem nem dinheiro pra isso. Mas a gente tá cada vez ganhando uma gold. Eu tô gostando disso aqui. Ó. Ó, vou tentar invadir na próxima. Ó, esse aqui eu já quase matei. Ó, já vou botar esse aqui pra cima. Eu não posso invadir a mesma cidade do cara? Eu não posso. Vou dar uma recuperada aqui na vida, né, meu querido? Você tá aí sem fazer nada mesmo. Então vamos recuperar, né? Finalizo o turno. Pã. Será que eu consigo? Será que eu consigo capturar isso aqui? Capturamos. Capturamos a cidade inimiga. Já é nossa. Hum, você? Toma. Você já vem pra cá. Você, por enquanto, ainda não pode. Porque você tá na distância, né, não muito adequada. Mas você pode vir pra cá. Você, agora sim, você vem pra cá. É, eu não sei exatamente o que a guild serve, mas... A gente já pode finalmente fazer um arqueirinha. Infelizmente a gente não pode mexer o arqueirinho agora, né? Coisa e tal, né? Pã. A gente pode fazer isso aqui agora. Aumentar a nossa cidade. Então a gente pode fazer o quê? Escondir território. Eu queria expandir território com esta aqui. Isso aqui que me interessa. Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma guild? Não posso. O que eu posso fazer aqui? Não posso. Eu posso explorar queijo. Queijinho. Não tem gold pra isso ainda. Por quê? Porque aí eu consigo aumentar até aqui. Talvez eu consiga pegar aquilo aí depois. Eu não tenho certeza. Ah, agora eu consegui. Vamos expandir o território. Mas eu não consigo chegar aqui. Eu ainda não entendi exatamente como é que funciona isso. Fish farm. Ah, rapaz. Começando é como. Fica aqui peregritante a situation, rapaz. Ok. Vamos finalizar o turno. Porque acho que todos os nossos já estão comos. Na vala, né? É, você, meu querido. Você tá na... Como? Não tem nada pra você fazer aqui, né? Exato. O cara tá ali apanhando totales. É, filho. Você vai... Você vai pra vala. Assim. Você não tem muita condição. Você vai morrer. Isso é algo que todos nós sabemos. Mas assim, nada que a gente possa fazer... Não era isso que eu queria fazer, cara. Vamos explorar aqui o queijinho. E já vamos aqui, como? Pegar altos queijinhos. Né? Queijinho aqui. Pan. Fazer o aqui, como? Uma... Vou fazer um outro porto pra ver se eu consigo. Exatamente. Tentar pegar isso aqui não dá ainda, cara. Eu ainda não entendi o que eu tô fazendo de errado, cara. Não tem coisa pra nada, cara. Mas eu tô quase lá. Eu sinto que se eu... Se eu conseguir aumentar isso aqui mais duas vezes, eu consigo chegar até aqui. Eu quero tentar pegar esse... Esse tesouro até o final da partida. Ó, você vem pra cá. Você vem pra cá. Eu não tenho dinheiro pra nada, cara. Eu tô ganhando 17 por round e parece que eu tô gastando tudo, meu filho. Nunca é o suficiente. Ah, tá bom. Ó. Vou refundar esse cara, olha. Por quê? Porque ele só tava com um de vida. Então, ele não ia ser útil. Ok. Fazer um arqueirinho aqui. E aí? Você vem pra cá. Você vem pra cá. Infelizmente não dá ainda pra fazer o coisar o coisa. Deixa eu ver. Você vem pra cá. E atira nele. Você vem pra cá. Enquanto isso, você pode coisar esse queijo e esse queijo aqui. Pra quê? Pra poder aumentar o seu coisar, né? A gente pode expandir o território. Você vai virar uma grande nação. Vamos pegar essas trutinhas. Vamos gastar esse gold todo aqui. Como? Aumentando essa cidade aqui. Ela vai ficar altamente fortificada, cara. E a gente pode fazer o que? Aumentar o development dela. Ou aumentar a produção de ourinho. Vamos aumentar a produção de ouro. Eu acho que é bom. Acho que aumentar a produção de ouro é bom. A gente tá agora com 20 de ouro por round. Isso é muito bom. A gente pode o quê? Fazer um guerreirinho aqui pra quê? Pra ele já vir aqui nessa cidade. E já explorar ela também, né? Enquanto isso, eu tenho um de gold sobrando. Não tem nada que eu posso fazer. Não posso pegar o resto daquela ali. Esse arqueiro aqui não tá no round dele, né? Todos os outros, acredito eu, já estão sem fazer absolutamente nada. Você bate nesse aqui, exatamente. Ele morreu, infelizmente. Mas a vida tem dessas. E ganhamos aqui um goldzinho maroto. Exato. Você. Vem pra cá e... Acerta esse cara aqui. Por enquanto tá tudo tranquilo. Enquanto isso, você... Tô precisando de você. Urgente, minha querida. Não. E aí, o que eu faço na minha vida? Eu não entendi ainda. Tipo... Ah. E aí? Posso recherchar isso aqui? Campo. E aí? Qual que é a ideia disso aqui? Um campo. Pá, beleza. Aumentou dois pontos. Pra mim isso é o suficiente. Aumentar o development. Ganhei três pontos de cara. Pra mim isso é bom. Pra mim... Por enquanto o negócio tá bom aqui. Mas não tá exatamente ainda como eu quero. Ah... Isso aqui precisa de cinco de gold, cara. Tipo assim, eu tô querendo ver se eu consigo chegar até o final daquilo ali. E pegar o itemzinho que eu quero, né? Ver se deve ter algum item secreto ali, né? E é por isso que eu tô tentando fazer isso. Mesmo que eu esteja talvez perdendo a chance de matar alguns inimigos que eu já deveria ter matado há muito tempo atrás. Meu! Meu golem! Às vezes eu deveria ter investido mais em alguma coisa, né? Mas tudo bem. Não tem problema não. Vamos... Vamos fazer isso aqui. E a gente ganha mais um ponto. E... Se a gente... Se a gente fizer uma guild, né? Pra perder tempo. A gente já tá no limite máximo. Ah, é verdade. Então não vai dar pra conseguir chegar lá. Ah, que sacanagem. Não, tudo bem, então. É... É só chegar naquele nível, né? Que é o nível, aparentemente, o nível máximo. Esse aqui também deve conseguir pegar o nível máximo bem rapidamente. Porque como eu aumentei bastante o espaço dele, ele tá desse jeito aqui. Infelizmente ele não tem muita coisa assim pra construir. Eu vou ter que construir em volta. Tem mais alguma coisa aqui que eu posso explorar. O canhão... O canhãozeiro. Vamos fazer um canhãozeiro. Ih, rapaz. Não tem gold. Ih, rapaz. Não tem gold. Não tem gold. Não tem gold pra nada. Não tem gold pra nada. Vamos matar as gemas. Eu deveria estar investindo mais em tropa, talvez. Quem sabe. Vamos acertar esse cara aqui. Vamos matar esse cara pra cá. Esse cara, vamos bater nesse cara aqui. Você, pelo amor de Deus. Mata logo esse cara. Out. Isso aqui não foi nada legal. Tem algum aqui que eu possa mandar? Não tem. Não tem gold pra nada. Então a gente finaliza esse turno aqui. Ele quase morreu. Foi muito, muito perto. Mas ele vai morrer de qualquer jeito, né? A gente finaliza o quê? Deve ter esse jeito aqui assim. E enquanto isso, você vem pra cá. Você vem pra cá. Você pode ficar aí mesmo. Você vem pra cá. No próximo turno você já consegue roubar essa vida aqui. Você vem pra cá. E o que mais? A gente tem dinheiro. A gente tem dinheiro. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer o cara do canhão. A gente pode fazer o cara do cavalo. A gente pode fazer o spearman. A gente pode fazer vários. O céu é o limite. O que que serve isso aqui? Pô, isso aqui é maneiro. Isso aqui eu devia ter feito antes. Mais um de movimento pra todas as tropas. Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Principalmente o golem, né? Que se movimenta bastante já. Ele vai ficar muito movimentado, né? Ele pode fazer uma tropa de cavaleiros. Isso aqui é bem legal, né? Isso aqui é bem legal. Vamos fazer mais um aqui. E a gente não pode esquecer, obviamente, que a gente tem um golem aqui. Infelizmente, nenhum deles pode vir pra cá. Então a gente finaliza o round aqui. Mata. 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 Ah, caô. Mata. Pode ser continuado no próximo turno. Esse aqui, a gente aproveita e já tenta capturar, né? Pan. Você já vem pra cá. A gente aproveita e já faz mais um Horseman. Pô, se eu soubesse com Horseman. Então, o Bono já fez mais. E a gente finaliza o turno por aqui. A gente aproveita logo e captura isso aqui. E acredito que com isso, exatamente, nós finalizamos esta partida. Partida, olha só. Cara, que jogão. Muito bom. Gostei bastante. Aí. Difícil. Mas maneiro. 10 turnos era, tipo assim, o que seria bom, né? O que ele tá falando aqui, né? Que o ideal pra se fazer S seria com 10 turnos. Mas considerando que eu não sabia jogar. Eu investi, obviamente, em coisas completamente desnecessárias. Eu não sabia também onde ficavam eles. Pessoas que fazem a Rank S, provavelmente, são pessoas que já sabem, por exemplo. Ah, eu já sei quais tropas são boas contra aqueles que estão ali. E, além do mais, eu também já sei onde é que eles estão. Já sei exatamente como fazer, né? Coisa e tal. Se jogar, no geral. Eu não sabia jogar, né? Isso foi uma coisa que já me fez ficar bem pra trás. Mas agora a gente pode liberar o nível 2. Olha só que interessante. Gostei bastante do jogo. Infelizmente, eu tô vendo aqui o horário. Esse vídeo ficou com 27 minutos. Então, provavelmente, eu vou pedir pro editor. Cortar esse vídeo no meio. E botar ele separadamente. Eu espero que vocês não se importem. Eu colocarei eles juntos. Eu colocarei ele num dia e o outro no outro dia. Eu não vou fazer eles separados pra caramba, não. Então, pessoal. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês já gostaram, deixe um comentário que eu trarei de novo. Gostei bastante. Eu espero que vocês gostem. Porque eu gostaria de trazer mais vídeos desse jogo aqui. Então, vamos ver rapidamente aqui se tem em português. Não tinha em português de qualquer maneira. Então, mesmo que eu tivesse feito, infelizmente, não adiantaria do meu dia. Então, pessoal. Um grande abraço do Pizza. Falou.